Olá meninas, tudo bem com vocês? Olha, vamos estar aprendendo hoje na nossa aulinha este lindo porta-pano de prato e isqueiro, tá bom? Espero que vocês gostem. Ela é feita no CD, ficou muito bonitinho, ó, põe o isqueiro aqui, né? Ficou muito fofinho. Vamos começar nossa videoaula de hoje, então? E a gente vai estar precisando, vai ser a linha de amigurone, tá, virar aqui pra vocês verem, ó. Eu tô usando da Fico, mas pode usar qualquer uma que você estiver aí, tá? A gente vai usar na cor verde, branca, e vai usar um pouquinho de linha preta, dessa que a gente usa pra fazer crochê mesmo, tá? Eu tô usando a minha aqui, esqueci o nome dela agora. Essa que eu uso aí mesmo pra fazer essa linha de crochê, tá bom? Vou lembrar o nome dela, eu falo pra vocês. O Gil agora. A gente vai precisar de um CD, uma tesoura, uma agulha. Três e meio, tá bom? A gente vai precisar de uma argola grande e uma pequena. Essa aqui tem a pequenininha e tem essa aqui, tá bom? Eu não sei o número delas, mas essa aqui é menor que essa, depois vem essa e essa aqui é a maiorzinha, tá bom? A gente vai usar um par de ouro, nossa máquina de coloquete e nossa agulha de tapeceio. Bora começar a nossa aula, então? Vamos começar nosso trabalho com o fio verde. A gente vai fazer o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, pode fazer de quatro a cinco correntinhas, tá bom? Aqui, ó, a gente vai subir, deixa eu ajeitar meu fio aqui. A gente vai subir aqui, ó. Uma, duas, três. E aqui dentro do círculo mágico, a gente vai fazer dez pontos altos, tá bom? Não tem segredo, é só fazer os dez pontos altos e eu já volto com vocês, tá bom? Então, é só caminhando aqui até completar os dez pontos altos. Aí, ó, fiz meus dez pontos altos, puxei meu fio pra trás, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo, tá, gente? Vocês estão escutando o barulhinho aí? A chuva caindo aqui. Meu fio embolou aqui. Deixa eu passar esse fio que é pra trás. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui no pezinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, a gente ficou com dois pontos altos. Lace meu fio, venho aqui no próximo, ó. Próximo ponto alto. Vou fazer dois pontos altos. Então, essa carreira aqui, ó, a gente vai fazer dois pontos altos pra cada ponto alto de base, tá? Vai ser todas de aumento. Assim, a gente vai caminhar até lá no final. Fazendo dois pontos altos pra cada ponto alto de base. Aí, aqui, eu já finalizei minha carreira de aumentos. Vou vir aqui na terceira correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, significando um ponto alto. Vou vir aqui no pezinho, ó. Vou fazer mais um ponto alto. Vou caminhar por duas vezes, fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. No próximo, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço mais um ponto alto. Agora, aqui nesse, nós vamos fazer um aumento, que é dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, a gente faz dois juntos. Tá bom? Então, essa carreira, a gente vai prosseguir fazendo isso. Tá? A gente vai fazer um aumento. Dois pontos altos, um sobre cada ponto. Um aumento, dois pontos altos, um sobre cada ponto. E o aumento, tá bom? Assim, a gente vai fazer a volta toda. E, ó, finalizando o meu trabalho, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, essa carreira, a gente vai subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho. Vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui no começo, a gente vai ficar com dois pontos altos. No próximo ponto alto, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Então, essa carreira aqui vai ser todas de aumentos, tá? Pra cada ponto alto de base, a gente vai seguir fazendo dois pontos altos juntos. Assim, a gente vai prosseguir até lá no final. Tá bom? Ficando assim. Eu já finalizei minha carreira, todas de aumento. Eu vim aqui na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, significando um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, tá bom? Agora, essa carreira, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, até lá no final. Tá bom? É só caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E, ó, já finalizei a minha carreira. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer uma correntinha, vai laçar o fio, vai vir aqui no mesmo lugar, ó. A gente vai trabalhar agora meio ponto alto. Vou tirar os três de uma vez. Laço meu fio, vou no próximo ponto alto. Vou tirar as três laçadas de uma vez. Uma correntinha, laço o fio, vou no próximo ponto alto. Ficou três na agulha, vou tirar as três juntas. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto. Ficou três, tiro as três juntas, tá vendo? Esse é o meio ponto alto. Então, agora, a gente vai trabalhar essa parte toda aqui, essa carreira toda aqui, fazendo meio ponto alto. Tá? Até lá no final. Chegar lá no final, a gente vai prender com um ponto baixíssimo e eu volto com vocês, tá bom? Então, aqui, ó, finalizei meu trabalho, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Tá vendo? O trabalho ficou assim. Da mesma maneira que eu ensinei a fazer essa aqui, vai ter que fazer outra parte, tá? Eu já tenho uma parte finalizada aqui. Vou pegar ela aqui com vocês, ó. Eu esqueci de arrematar o fio aqui, vou arrematar e volto. Eu já tenho outro ponto aqui pra adiantar o vídeo. Vou pegar ela aqui, colocar a parte avessa por dentro e a direita pra fora, tá? Vou vir aqui, vou unir as duas partes, ó. Vou vir aqui, ó. Vou puxar pra cá com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Assim, eu vou caminhar, ó. Fazendo pontos baixíssimo. Unindo as duas partes, tá? Assim, eu vou trabalhar até chegar aqui a metade, tá? Quando chegar aqui a metade, eu vou parar, vou colocar o CD aqui dentro e vou continuar. Tá bom? Mas eu volto pra estar mostrando pra vocês. Aqui, ó. Vou pegar meu CD. A gente vai pôr ele aqui. Mais pichadinho, tá? E vai continuar fazendo assim agora, prendendo aqui, ó, com pontos baixíssimo. Se vocês quiserem fazer pontos baixos também, pode, tá? Aí eu vou continuar fazendo o meu até que chegar aqui eu vou prender com pontos baixíssimo. Já prendi o meu, vou fazer uma correntinha. Vou cortar esse fio. Depois eu vou vir arrematando ele aqui, tá? Agora a gente vai pegar o fio branco. Vou fazer o nó inicial. O nó inicial, eu vou vir aqui, ó, em qualquer lugar, tá? Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou passar esse fiozinho cá pra trás, que eu já vou vir prendendo, tá? Vou fazer aqui oito pontos baixos. Um. Dois. Estão me atrapalhando. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora nós começamos a fazer a orelha do nosso gatinho, tá? Fiz oito. Agora eu vou fazer uma correntinha aqui. Vou diminuir um desse lado e um desse. Viro o trabalho, venho aqui, ó, nesse ponto aqui. Faço um ponto baixo. Vou caminhando, fazendo ponto baixo. Sobre o ponto baixo, até no final. Depois a gente corta ou cola esse fiozinho aí. No último, a gente não vai fazer ponto baixo, tá? Agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. E vou caminhando, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Mas no último, eu não vou trabalhar, tá bom? Faço uma correntinha, viro o trabalho e faço a mesma coisa. Ponto baixo sobre ponto baixo. Só o último que a gente não vai trabalhar. O último tá aqui, nós não trabalhamos. Faço uma correntinha, viro novamente. E vou trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. O último a gente não faz, tá? Faço uma correntinha, viro aqui novamente pra cá. E faço ponto baixo sobre ponto baixo. Pulei um aqui no começo e um aqui no final. Faço uma correntinha. Tá vendo que ela vai diminuindo, né? Se eu puxar meu fio aqui, aí o que eu faço? Uma correntinha, um ponto baixo sobre ponto baixo, outro ponto baixo. Agora eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo do meio aqui. E vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou cortar esse fio. Vou puxar ele aqui e vou descer escondendo ele aqui, ó. Essa agulha aqui é grossa, né? Vou trazer ele pra cá, ó. Vou esconder ele aqui até que no final e já volto com vocês, tá bom? Ficou assim. Então, aqui, ó, já finalizei, aqui já arrematei, tá vendo? Agora eu vou virar ele, tá do lado direito, do lado avesso. Aí eu vou pular aqui agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo eu vou entrar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá? Vou fazer oito pontos baixos. E da mesma maneira que eu trabalhei os oito pontos baixos aqui, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz desse lado aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, a gente vai fazer do outro lado. Então, aqui, meninas, ó, finalizei o trabalho e ficou assim. Isso aqui eu vou prender depois, né, quando eu estiver usando o acabamento aqui, tá? A gente vai pegar o fio verde novamente, coloquei aqui, ó, prendi aqui com o mão inicial. Vou vir aqui, ó, no terceiro aqui, ó, no terceiro bloquinho aqui. O terceiro? Deixa eu ver. Não, vou pegar aqui, nesse aqui, tá? Vou fazer um ponto baixo. E já vou vir prendendo esse fio aqui, arrematando junto, tá? Passo aqui em cima desse ponto baixo aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó, nesse meio, meio ponto baixo. E vou subir aqui, ó, fazendo ponto baixo. A gente tá dando acabamento aqui na orelhinha, tá? Esse gatinho porta-pão de prato, gente, é super fácil, rápido de fazer, vocês vão gostar, tá? Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui no mesmo lugar, mais um ponto baixo. E agora eu vou descer aqui, ó, desse lado, fazendo pontos baixos da mesma maneira que eu fiz do outro lado, tá? Vou puxar, vou puxar meu fio aqui, que tá embolando. Aí eu desço fazendo, ó. Outros baixos aqui também. Aqui, não soltou. Tá vendo como que fica bonitinho? Olha. Aqui, eu venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. E vou caminhando aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Até chegar ali na outra orelhinha, onde eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na orelhinha de cá. Tá? Colocar esse fio aqui pra mim, prendendo ele aqui de uma vez. Chegou aqui, aí eu faço ponto baixo sobre esse aqui. E vou prosseguir aqui com meus pontos baixos. Tá bom? Eu vou fazer aqui essa orelhinha. Na hora que eu terminar, eu volto com vocês. Não corta o fio, viu? Aí aqui, ó, já finalizei, fiz meu último ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Tá vendo? Então, eu andei aqui com três pontos baixos. Vou subir aqui duas correntinhas. Vou vir aqui no mesmo lugar, vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui eu vou ficar com três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Agora, a gente tá fazendo a barbicha aqui do nosso gato. Ficou assim, ó. Tirar a agulha. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E três pontos altos. Tá vendo? Agora, a gente faz assim, ó. Vou pular esse ponto baixo aqui. Vou vir no próximo fazer um ponto baixo. Daqui mesmo, eu vou laçar a minha agulha. Vou pular esse ponto baixo aqui. E vou vir aqui no outro. Ponto baixíssimo, né, gente? Que a gente fez. E vou fazer a mesma coisa, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E três pontos altos. O nosso leque, né? Agora, eu vou pular esse ponto baixíssimo aqui. Vem no próximo, faço ponto baixo. Laço meu fio, pulo esse ponto baixíssimo. Vem no próximo. E vou repetir o meu leque. Tá? Esse aqui vai ser o último leque que a gente vai fazer. Tá bom? Com três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E três pontos altos. Aí, eu venho aqui, vou pular esse ponto baixo aqui. E venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. Puxo meu fio, faço uma correntinha. E vou cortar esse fio. Depois a gente vai arrematar. O trabalho ficou assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Eu vou fazer do outro. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, né? Que foi esse. Agora, eu venho aqui arrematando aqui junto, ó. Faço um. Dois. Três pontos baixos. Laço meu fio. Eu faço duas correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais dois pontos altos, tá? Então, aqui desse lado, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Tá? Se vocês não entenderam, eu volto o vídeo pra vocês verem o que vocês estão fazendo aqui desse lado. Tá bom? Eu vou finalizar esse lado aqui. Agora, eu pulo um aqui, ó. Vendo o próximo. Vou finalizar esse lado aqui e já volto com vocês, tá? Não corto o fio. Aqui, ó. Já finalizei, ó. O meu. Tá vendo? Agora, a gente vai... Fiz aqui um ponto baixo. A gente vai caminhar aqui. Mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui. Tá vendo? Agora, aqui a gente sobe. Uma, duas correntinhas, significando um ponto alto. E vou fazer aqui. Um, dois, né? Três. Quatro. Eu solto tudo da hora. Quatro. Aqui no quarto, a gente vai fazer um aumento. Cinco. Seis. E aqui no seto, a gente faz mais um aumento. Então, aqui a gente ficou com oito pontos altos. Tá bom? Agora, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar meu trabalho. Vou vir aqui, ó. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Agora, pra frente, é só carreirinha de repetição. Tá bom? Ponto alto sobre ponto alto que a gente vai trabalhar. Deixa eu contar quantas carreirinhas que eu fiz aqui, pra gente tá fazendo direitinho. Quinze carreiras, tá? De ponto alto sobre ponto alto. Então, já fiz a minha primeira. Tô terminando a minha segunda. Vou fazer mais treze carreira de ponto alto sobre ponto alto. E volto com vocês. Tá bom? Então, aqui, meninas, ó. Já finalizei meu trabalho. Fiz as minhas quinze carreiras. Tá? Fiz uma correntinha aqui, ó. Deixei esse fio aqui, ó. Tá bom? Ficou assim, ó. Agora, a gente vai pegar aqui a nossa argola, ó. Vamos encapar ela com o fio verde também, ó. A gente vai trabalhar assim, ó. Faz o nó inicial. Pega a nossa argola. Vem aqui e vai trabalhar pontos baixos. Tá? Assim, a gente vai trabalhar assim, ó. Vai preencher a argola toda com pontos baixos. Tá bom? A mesma maneira... Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, a gente vai fazendo a menor também. Tá? Que é essa aqui. Tá bom? Vou terminar e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó. Já preenchi a minha argola grande e a minha menor. Tá bom? Agora, a gente vai pegar o nosso fio branco. Vai fazer o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, pode fazer de... Quatro a cinco correntinhas. Tá bom? Aqui, a gente vai subir três correntinhas. E aqui dentro, a gente vai fazer mais nove pontos altos. Tá bom? A gente vai ter que ficar com dez. Fiz meus dez pontos altos. Já puxei meu fio, ó. Agora, eu vim aqui na terceira correntinha. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Eu vim aqui no pezinho. Vou fazer mais um ponto alto. Agora, essa carreira aqui vai ser toda de aumentos. Pra cada ponto alto de base, a gente faz dois pontos altos. Tá? A gente vai trabalhar assim até lá no final. Quando chegar no final, vocês vão prender com um ponto baixíssimo, fazer duas correntinhas, cortar o fio e eu já volto com vocês. Aqui, eu já finalizei. Ficou assim, ó. Tá vendo? A gente vai reservar aqui. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Depois, eu vou arrematar esse fio aqui. A gente vai pegar a argola maior, vai colocar aqui. E aqui, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai contar um, dois, três aqui no quarto. A gente vai descer prendendo o nosso fio aqui. Deixa eu ver pra vocês verem melhor. Ó, pego a minha agulha e vou descer prendendo aqui, ó. Ponto baixíssimo. E aqui, eu faço pontos baixos. Aqui, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Pegando as duas partes, ó. E vou descer aqui, fazendo pontos baixos. Pegando as duas partes. Tá bom? Eu vou fazer isso até chegar ali no final. Quando chegar aqui no final, vocês prendem aqui bem rente, pra ficar justinho. E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer do outro lado. Tá bom? Então, meninas, ó. Ficou assim, ó. Costurei, tá? Aqui cabe um isqueiro, ó. Se vocês quiserem fazer ele maior pra caber o... O fósforo pode, tá? Mas eu não quis fósforo. Dá pra colocar fósforo. Só isqueiro mesmo. Depois eu vou colar isso aqui, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, tá? Eu coloquei o fio Rayotex preto aqui na agulha. Tá? Ficou assim. Agora, o que que a gente vai tá fazendo? Vou pegar aqui, ó. Vou vir aqui por trás. Vou fazer um nozinho aqui por trás. Pra não soltar. Agora, eu viro pro lado direito. Qualquer lugar aqui, ó. Vim até aqui, ó. Vim até aqui do outro lado. Mais ou menos, tá? Vocês veem aí como vocês querem fazer de vocês. Porque eu não sou muito boa nisso aqui, não. Ficou assim. Vou voltar com esse fio pra cá. Preciso de ir do lado de cá. Ficou assim. Agora, eu venho aqui. Fio aqui no meu olhinho. Puxo pra cá. Fio a agulha aqui. Vou sair aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. Fico aqui de novo no meio. Vou sair aqui no mesmo lugar, ó. Puxo. Ficou assim. Agora, eu vou vim aqui, ó. Puxo pra cá, tá vendo? Vou sair daqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui ficou no meio. Agora, eu vou trabalhar pra cá, ó. Preenche esse lado aqui todo. Essa agulha é ruim, né? Ela é sem ponta, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue. Cozinha. Vamos lá. Isso aqui. E a gente vai indo preenchendo, ó. Eu vou colocar aqui. Agora, eu vou sair aqui, ó. Esse ponto alto aqui. Agora, eu vou preencher esse lado. No bordado, gente, eu não sou muito boa, não. Mas se você tiver aquele... Igual aquele lá que eu fiz no ursinho. No ursinho que a gente compra. Porque eu não achei aqui. E eu achei que fica mais bonitinho assim, feito assim. Mas eu tô tentando, né? Vai ficar muito bom, não. O outro também não ficou muito bom, não. Mas... Ficando um pouquinho, já tá bom. Puxo pra cá. Aí, ó. Vai ficar assim, tá? Aí, eu vou arrematar aqui atrás. Vou colocar ali minha cola quente pra esquentar. E volto com vocês. A gente tá finalizando, tá? Só cortar isso aqui, ó. Ficou assim, ó. É uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também. A gente vai... Minha agulha caiu. Minha arduinha caiu. A gente vai pegar o fio preto e fazer assim, ó. Um tanto, mais ou menos assim, tá? A gente vai cortar seis. Pra gente fazer a barbiche do nosso gato. Aqui tem três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Ficou assim, ó. Vocês cortem o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu cortei assim, depois a gente vai aparar. Tá bom? Coloquei a máquina de cola quente ali pra esquentar e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó. Coloquei minha máquina de cola quente pra esquentar. Vou vir aqui agora, ó. E vou passar a cola quente aqui, ó. Vou vir aqui, ó. E vou colar. Gracinho. Gracinho. Tá vendo? Agora eu vou colocar cola quente aqui. Ou então aqui no olho. Vou colocar aqui no olho, que é melhor. Aqui no olho. Vou vir aqui, ó. Colar ele aqui. Colo aqui de garrota na minha mão. Agora a mesma coisa a gente faz aqui com o outro. Eu vou chupar aqui, senão eu vou queimar. Bem aqui do outro lado. Olha que gracinha que fica. Agora. Vou passar cola quente aqui, ó. Eu passei no lugar errado, era pra ter colocado de frente, gente. Vou colar aqui. Minha mão vai ser já toda de cola, né? Mas é assim mesmo. Se vocês quiserem estar costurando depois, pode estar costurando, tá? Porque aqui não dá pra costurar tudo agora, não. Porque o vídeo fica longo. Agora vou pôr um pouquinho de cola quente aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vou vir com o meu fio lá, que é o fio. Raiotex. Vou colocar um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Puxou tudo, né? Cola quente. É a mesma coisa fazer desse lado aqui. Fazer na mesma direção. Agora eu peguei esse lacinho aqui também, ó. Um pouquinho de cola quente aqui. Vou vir aqui, ó. Vou colar ele aqui, ó. Vai ficar igual uma gravata. Né? Depois eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Agora a gente vai vir aqui, ó. E vai acertar o tamanho que a gente quer. Tá? Aí é com vocês. Uma tesourinha. Acertando o outro lado aqui também. Tá? 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 Mas eu vou estar pedindo outra. Puxar esse aqui. Tem que colar ele de novo. Deixa eu pegar aqui. A gente vai colar quente aqui. É só pra segurar ele aqui. Faltou. Eu vou acertar esse aqui e já volto com vocês pra gente estar mostrando como que ficou o trabalho. Tá bom? Então, assim ficou o nosso trabalho, meninas. Ó. O nosso porta-pano de prato isqueiro modelo gatinho. Olha. Que gracinha que ficou, gente. Eu amei a ideia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão chegando agora aqui no meu canal. Tá bom? E que todos tenham um bom final de semana. Tá bom? Não esqueça de deixar o meu joinha e o meu comentário aí pra estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Tá bom? E que todos tenham um bom final de semana e até o próximo vídeo.